E a nossa pauta de agora é a política ambiental. Nós acompanhamos logo no primeiro dia de governo, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou o retorno da maior potência do planeta ao Acordo de Paris, o tratado que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E já sinalizou com muitas outras mudanças na política ambiental. O que tudo isso tem a ver e quais são os impactos das mudanças para o nosso país, para a nossa região? É sobre isso que conversamos a partir de agora com o economista, professor e advogado especialista em direito ambiental, Alessandro Azoni. Seja muito bem-vindo, Alessandro. É bom tê-lo aqui na Sagres. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar com vocês. Alessandro, hoje, o que dá para já traçar de sinais, de mudanças, de cenários, com essa mudança estratégica de política internacional dos Estados Unidos, olhando para o meio ambiente? Já era sinalizado durante o período eleitoral que a posição dos democratas e principalmente do Biden era voltada exclusivamente para essa questão ambiental. Como todas as medidas que foram feitas pelo governo Trump, elas foram feitas por decretos. Então, fica muito mais fácil você fazer essa reposição, recuperar essa posição novamente, revogando os decretos. Mas ele já fez, nas suas primeiras semanas, ele já fez uma divulgação de quais são os planos. Um deles foi entrar novamente no Acordo de Paris. Esse Acordo de Paris, ele tem não só os signatários têm que fazer uma política de redução das emissões de gás de efeito estufa, que praticamente é reduzir as emissões. Então, isso faz com que você reveja toda a sua matriz energética, todos os seus meios de transporte, as suas linhas de produção. Então, você faz com que você repense internamente a sua produção. E não só isso, ele traz também dentro da sua base, é o que pega para nós justamente, seria a redução do desmatamento e o reflorestamento de áreas degradadas. Então, esse posicionamento do Biden de entrar, lógico que uma grande nação entrando, ela praticamente dita uma normativa internacional. Então, significa que os países que estejam signatários deverão ter alguns benefícios e aqueles que forem contra, provavelmente, terão as suas represálias. E dentro desse cenário, até para que a gente entenda, e até na sua experiência, que tipo de problema trouxe ao planeta em 2017 o Trump tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris? Dá para a gente sentir esses efeitos? É possível mensurar o efeito? E em quanto tempo a gente vai sentir novos efeitos na retomada, no retorno dos Estados Unidos ao acordo agora a partir de 2021? O acordo foi firmado em 2015 e até o Obama demorou muito para entrar. Apesar de ele ser democrata, ele demorou muito. Ele entrou no final de 2016, no final do seu mandato, e quando o Trump assumiu, ele saiu. O grande impasse para a economia americana é a sua matriz energética. A matriz energética americana é o grande vilão da história. Então, nós temos praticamente que 84% em média é combustível fóssil e carvão. Então, significa que eles precisam mexer na base da sua matriz energética. Se eles não o fizerem, as políticas que acabam sendo implantadas, elas passam a ser paliativos e não realmente um ativo ambiental. Porque eu estava vendo essas últimas medidas que foram aplicadas pelo Biden, em momento algum se falou de um prazo para... Se menciona um prazo para 2035, uma reformulação na matriz energética. Só que o grande vilão hoje dos Estados Unidos é isso. Além disso, as indústrias de base americana, que são principalmente aquelas cotadas na bolsa Dow Jones, que são aquelas siderurgias, essas indústrias de peso, elas são voltadas para a sua produção também numa margem de uma matriz energética pesada. Elas têm aqui uma planta antiga. Então, elas deveriam se reestruturar. Então, eu acho que o grande pilar da economia americana fica voltado tanto para essas indústrias mais antigas, como a questão da matriz energética. Por isso que nós não sentimos tantos efeitos nesse sentido. O Trump acabou incentivando um pouco mais a questão da indústria, quando ele fez os decretos saindo do Acordo de Paris e flexibilizando algumas normas ambientais, ele voltou a sua economia voltada para o crescimento econômico, não pensando nas margens ambientais. Porque, de uma certa forma, ele é um pouco cético nesse sentido que os efeitos climáticos estão sendo efeitos das nossas emissões. Então, esse aumento da temperatura, que é o Acordo de Paris tentar manter o aumento de 2 graus Celsius no máximo, então isso significa que, para ele, ele não acredita nesse estudo. Ele acha que o efeito das mudanças climáticas é voltado para uma questão natural. Então, ele não acredita que seja voltado por causa de um efeito de produção. E aí, Alessandro, por tudo que você comentou, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, diante desse cenário de uma indústria base altamente poluente, ou que, de uma certa maneira, não está comprometida com a preservação do meio ambiente, uma indústria verde, vamos dizer assim, alinhado a uma matriz energética altamente poluente, baseada em combustível fóssil e no carvão. O retorno é mais um movimento político do que propriamente, e pelo fato de o Joe Biden não dar um sinal do que vai fazer com a matriz energética, é mais um movimento político de, vou dizer assim, corrigir um estrago do Trump e do que propriamente discutir aprofundadamente o tema do aquecimento global, o tema da preservação do meio ambiente? Eu acredito que não, eu acredito que ele tenha um viés ambiental, mas só que ele vai enfrentar um lobby muito grande. Os Estados Unidos têm um problema dos lobbies da indústria, da energia, então todos eles são muito fortes, eles fazem uma pressão muito forte no nível de Congresso e Senado. Então, por mais que o Biden tente emplacar algumas medidas ambientais, ele vai ter uma oposição muito forte dentro do Congresso americano. Então, ele vai ter que fazer uma construção política, sim, com todos os setores, mas isso mostra uma sinalização. O fato de ele ter essa visão sinaliza como será o desenvolvimento econômico na economia americana. Eu vejo isso como uma luz no fim do túnel. Então, isso significa que é diferente do Obama, que ele só entrou no final, ele não quis enfrentar o problema, mas o Biden já entra solando. Então, ele já entra falando assim, eu vou mexer, vou fazer, eu quero algumas medidas, fez algumas medidas, mas só que ele sabe que ele vai ter que mexer na sua parte de base. Só que eu acho que isso fica sendo uma sinalização que ele vai construir junto com essa... Para não causar um... Já está uma confusão essa transição de governo, de repente ele fica um pouco mais radical, capaz de ele ter uma migração daqueles revoltados com a derrota e pode intensificar uma desarmonia. Então, eu acho que ele jogou um pouco, ele jogou uma sinalização de qual será o padrão dele, sinalizou de uma mudança de uma energia mais limpa para 2035. Então, ele já começa a sinalizar. Eu só acho que ele não foi mais duro por causa dessas questões que ele está enfrentando nessa transição de governo. Mas eu acredito e fico com esperança de que essas medidas realmente mudem uma nação como ela e não só ela, mas como a China, ela também acaba seguindo essa questão de exemplos. Então, nós teríamos um resultado mais positivo. Não teríamos tantos esses efeitos climáticos que nós estamos sofrendo hoje. Alessandro, e se a gente pegar como um exemplo esse movimento dos Estados Unidos, esse alinhamento com a Europa, que hoje esse discurso de sustentabilidade, essa demanda por sustentabilidade, por preservar desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente, é muito forte. O Partido Verde no Parlamento Europeu tem um discurso potente nesse sentido. E essa aproximação da China também com esse olhar. É um movimento quase que inevitável, mas ao mesmo tempo imprescindível para que outros países possam se alinhar e dar força para esse acordo? Agora, não vou falar como advogado ambiental, vou falar como economista. Como economista, nós temos que analisar o seguinte. Se eu faço um processo de desenvolvimento industrial visando simplesmente o crescimento econômico da minha nação, eu acabo tendo um custo social muito grande e um custo ambiental muito grande. Porque se eu não fizer as licenças ambientais, eu vou ter um índice de poluentes e a questão de águas poluídas, e aí eu vou acabar tendo um problema que vai ficar para o Estado cuidar. Então, o Estado vai ter que ser obrigado a fazer a despoluição, tratar os rios, tratar o lixo, tratar a questão das emissões, fazer políticas ambientais. Então, isso acaba trazendo um ônus para o Estado, por orçamento público. Então, se você faz essas ações preventivas com desenvolvimento sustentável, você tem um ponto de equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico. Então, aquela intersecção das três esferas é o ponto de equilíbrio. Porque o desenvolvimento sustentável não significa que eu não vou produzir, eu não vou poder construir uma indústria. Não, eu vou poder construir a indústria, eu vou poder fazer aquele empreendimento imobiliário, mas desde que eu faça as compensações ambientais que atendam às necessidades do coletivo. Então, você acaba fazendo um equilíbrio nisso. Porque senão, o que acontece? As grandes nações perceberam. A China foi um grande exemplo disso. Ela foi a última a ter aquele processo de desenvolvimento industrial. E ela fez o seguinte, ela fez uma escolha. Quando você queria montar uma planta industrial na China, você podia fazer... A pergunta que o Partido Comunista fazia era o seguinte, qual é o nível de desenvolvimento socioeconômico que você vai trazer para a região? É tal. Então, pode instalar. Então, as indústrias se instalavam, produziam, elevavam o nível socioeconômico da região, só que eles começaram a sofrer com poluição. Eles ficaram com as emissões de carbono tão altas que eles tiveram que usar tanques, aquelas máscaras com oxigênio, porque elas tiveram... Pequim lá tiveram praticamente um nível de poluição tão intensa que o Estado teve que obrigar a intervir e corrigir os erros que ela teve. Só que lá ela entrou cobrando das empresas e as empresas foram obrigadas a se requalificar e tratar os seus poluentes, porque eles tiveram problemas por contaminação de água, contaminação de lençol freático, poluição de ar, desmatamento. Eles perceberam que tudo isso causava um dano muito grande para a sua economia, porque o Estado tinha que entrar intervindo. Então, o que eles fizeram? Eles reverteram a situação, por isso que eles entraram nisso, porque eles perceberam do alto custo da recuperação, se eu posso fazer na prevenção um custo muito menor. Então, essa visão do desenvolvimento sustentável, ela não é, como muitos pensam, uma maneira de barrar o crescimento econômico. Não, muito pelo contrário. Vai se crescer, mas de forma sustentável. De forma que, daqui 20 anos, essa indústria vai estar produzindo três vezes mais e poluindo cinco, seis vezes menos. Então, essa que é a ideia do desenvolvimento sustentável, que é a Europa, Estados Unidos e agora a China e os asiáticos estão começando a aderir por causa dos processos que eles fizeram ao contrário. Alessandro, até estava lendo um relatório da ONU, preocupada com essa questão do aumento de temperatura, com o aquecimento global, clamando por uma retomada verde. Eles até usam essa expressão que precisamos, no pós-pandemia, uma retomada verde da economia. Eles estimam aí de pelo menos 100 bilhões de dólares por ano de fundos, de investimentos, para colaborar com esse processo de aprendizado, de crescimento, de capacitação, mas de estudo, de desenvolvimento de tecnologia, que impacte o menos possível o meio ambiente. Aí está o ponto de que a iniciativa privada não consegue assumir um montante anual como esse. Aí está a importância do poder público assumir e, por isso, o Brasil e outros tantos países emergentes, que têm o seu grau de desenvolvimento, têm a sua relevância mundial, mas que têm uma biodiversidade muito grande, entram na linha de frente e o governo federal acaba sendo muito cobrado, porque o poder público, inevitavelmente, tem que dar o apoio, tem que criar fundos, tem que fomentar esse desenvolvimento? Vamos lá. Primeiro que os signatários do Acordo de Paris, dos países desenvolvidos, eles têm que destinar recursos e tecnologia para os países subdesenvolvidos. Então, o fato de uma economia americana estar entrando nisso, significa que ela vai ter uma capacidade de financiar muitos países subdesenvolvidos no tratamento dos seus resíduos, o tratamento de esgoto e cuidar de um processo de recuperação nesses países subdesenvolvidos, até mudando a cultura de produção desses países. Então, a primeira linha de investimento significa que vem do Acordo de Clube de Paris, que é a tecnologia e recursos. Isso, uma economia grande entrando, significa que isso pode vir para os países subdesenvolvidos. Agora, numa questão política, como nós estamos colocando, do Brasil, a cobrança vem para o governo federal, porque quando você fala de economias internacionais, mercado como o europeu, Estados Unidos, países asiáticos, nós estamos falando sempre na esfera internacional. Então, sempre será cobrada a posição do governo federal. Mas na questão ambiental, nós temos que lembrar que, internamente, a obrigação não é só da União. É bem claro, no artigo 225 da Constituição, fala que é um dever do poder público. Aí fala-se assim, União, os Estados e os municípios são obrigados a fazer a questão da proteção do meio ambiente. Então, culpar exclusivamente o governo federal sem olhar para os Estados envolvidos nas áreas que têm os ilícitos ambientais e os municípios que estão em áreas de proteção também é jogar uma responsabilidade muito grande para um único ente. Então, quer dizer assim, existe a parcela de culpa de todos os envolvidos. Tanto que teve alguns Estados que acabaram recebendo recursos internacionais, já que houve aquela ruptura do governo federal em relação aos fundos internacionais e os Estados automaticamente entraram com um plano de recuperação de floresta ou de monitoramento de desmatamento e conseguiram levantar esses recursos internacionais diretamente para os Estados. Então, significa que os Estados também têm uma força muito grande para essa proteção ambiental. Então, na esfera internacional, lógico que os países vão criticar o governo federal, pois ele é o que conversa. Então, lembrando que o chefe diz no Brasil, o presidente acumula duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Então, ele representa a nossa nação. Por isso que a cobrança fica maior internacionalmente para o governo federal. Mas a responsabilidade interna cabe aos três entes. Eu com certeza. E fomentar, até me chama a atenção, esse valor de 100 bilhões é muita grana, 100 bilhões de dólares. Então, a gente precisa, sim, desse apoio dos países mais ricos, que têm maior estrutura para que a gente possa desenvolver projetos que apoiem, preservem e mantenham o desenvolvimento social e econômico sem deixar de preservar o meio ambiente. Alessandro, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e contamos sempre contigo aqui na SAGES. Não, pode me chamar a hora que vocês precisarem. É um tema realmente que envolve, por isso que essa visão minha da economia junto com o meio ambiente, a gente consegue ter uma, não ser tão radical, mas da necessidade. Por isso que nós falamos, o número que você comenta é justamente se a gente tivesse pensado lá atrás, na prevenção, esses valores seriam bem menores. Mas conte sempre comigo. Muito obrigado pela participação. É um tema muito oportuno e nós teremos ainda muitas mudanças ainda vindo do governo americano e pode contar comigo a hora que vocês precisarem, é só chamar. Ok, muito obrigado. Conversamos com o Alessandro Azoni, ele que é especialista em direito ambiental, é economista, também professor e advogado especialista em direito ambiental. A gente falando um pouco sobre essa mudança, essa mudança na geopolítica do meio ambiente, um novo olhar na preservação, no cuidado do meio ambiente e uma nova proposta. Inclusive, Emmanuel Macron, que é o presidente francês, comemorou muito, elogiou muito a posição de retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e tem essa missão aí, junto com a Agenda 2030, de cuidar do meio ambiente, das pessoas e da economia.